Consertar as mãos, as consertas fazem isso aqui, ó. 50, 100, 150, 200, vai só isso. Meu moleque, mil contos na mão dele, tem que respeitar, rapaz. Essas imagens vieram a público porque esses mesmos indivíduos solicitaram novamente o serviço do motorista de aplicativo. O motorista, que já tinha ouvido a história do colega, conseguiu reconhecê-los e acionou a polícia. Só que, levados à delegacia, saíram de lá antes mesmo que a vítima terminasse de dar o depoimento. Quando eles entraram no carro, já identifiquei que eram eles. A polícia militar, no total, apoia a gente lá, foi, fez a apreensão deles, recuperou o celular furtado. Mas mesmo assim foram conduzidos, por serem menores, foram liberados. Como se não bastasse, os menores agora estão perseguindo os motoristas de aplicativo pela cidade. O clima é de terror e os profissionais não sabem mais o que fazer. No outro dia já depara com os mesmos menores na rua, rindo das nossas caras e chamando novamente, utilizando nosso serviço, debochando da nossa cara, frequentando os lugares que nós frequentamos. Então, está complicado. A titular da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais explicou que os menores foram liberados na presença dos pais e garantiu que eles vão responder pelas atitudes. Já a polícia militar disse que vai apreender os menores quantas vezes for necessário. Esses, sobretudo, terão uma estratégia, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, para apreendê-los.